INTENSE FOR VEGES A ENORMIA vó la forma a serra Uma sentadinha, uma sentadinha, uma sentadinha A pessoa saiu de casa, o cuco é a brigadela O isso procedimento dos moleque da cabela Gostou da gola pra tela, gostou da gola pra tela Se buscar é um pitch forte, uma banana na vigela Gostou da gola pra tela, gostou da gola pra tela Mixagens e Produções By D.J. Guilherme Herve A frutaria começa a rir novas Ela é posicional, que sabe morar Ela é posicional, que sabe morar Desce moreninha, desce moreninha Uma sentadinha, uma sentadinha, uma sentadinha Vai, 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 vai A enorminha, vou te fazer uma proposta A enorminha, vou te fazer uma proposta Para os recalques, passa a noite Eu te dou uma bala, vai de Santa na pilona Eu te dou uma bala, eu te dou uma bala Eu te dou uma bala, vai de Santa na pilona Uma sentadinha, uma sentadinha, uma sentadinha Ei, vai, vai da chuina Aí da chuina Ela é posicional, que sabe morar Eu te dou uma bala Eu te dou uma bala Eu te dou uma bala Thanks for Magis